Questão 27. Nós temos aqui uma caixa que contém 5 bolas numeradas de 1 a 5. Delas são retiradas ao acaso 2 bolas. Qual a probabilidade de que o maior número assim escolhido seja o 4? Então, na verdade, é uma questão de probabilidade. Como uma caixa contém 5 bolas numeradas de 1 a 5, certo? E são retiradas 2 bolas, então nós podemos dizer que essa caixa tem 10, né? Então, essa caixa solução aqui, vamos colocar, tem 10, né? Porque é de 1 a 5, só que são 2 bolas, certo? Retirada. Então, nós podemos dizer aqui o seguinte, certo? Nós podemos dizer o seguinte, são 10 possibilidades, né? Assim? Então, como são 2 bolas, então nós podemos fazer o seguinte, olha só. Vamos colocar aqui, deixa eu colocar esse lado aqui, vamos formar aqui os pares. Então, 1 e 2, né? Primeira retirada, 1 e 3, certo? 1 e 4, 1 e 4, que a somatória, né? O maior número assim que eu escolhido seja o 4, né? Nós temos aqui, 1 e 5, nós temos também 2 e 3, 2 e 3, temos também o 2 e 4, 2 e 4, temos também 2 e 5, e assim vai, né? 2 e 2 e 5, nós temos o 3 e 3 e 4, nós temos também o 3 e 3 e 4, nós temos também o 3 e 5, nós temos também o 4, 4 e 5. Então, nós percebemos aí, a probabilidade de ser escolhido seja o 4, o maior número, do que o maior número seja escolhido seja o 4. Então, na verdade, aí seria as possibilidades, seria, deixa eu ver aqui, seria aqui, 1 e 4, seria aqui 2, 2 e 4, seria também 3 e 4, né? 3 e 4, são 3 possibilidades, então a probabilidade aqui seria de 3, possibilidade das 10, né? A probabilidade de que o maior número assim escolhido seja o 4, então, na verdade, são 3, então a alternativa seria aqui, seria, na verdade, 1 quinto, né? Simplificando aqui por 3, aliás, por 3, não daria não, na verdade, a resposta aqui seria essa daqui, que eu coloquei 1 aqui, 3 décimo. Não dá pra simplificar aqui, não, certo? Não dá pra simplificar aqui, não. Então, 3 décimo seria isso aqui. Então, a resposta da letra C, ok? Letra C.